Música Meu nome é Bruna Larissa, eu gostaria de saber quando está cursando o curso de Biomedicina, se é obrigatório fazer o estágio. Bruna, o estágio sim é obrigatório, o estudante ele faz o estágio nos dois últimos períodos, no sétimo e no oitavo período, o curso é de quatro anos, então ele é obrigatório para obter o registro no conselho, então o conselho federal, o conselho regional de Biomedicina, ele estipula uma carga horária que deve ser cumprida para que o profissional obtenha o seu registro, então de fato ela é obrigatória. Meu nome é Vitória Diniz e eu gostaria de saber, que eu quero me formar em cirurgia neurológica, se ela tem muito crescimento no Brasil e quanto a especialização, qual é a sua dica para mim? Bem Vitória, a neurocirurgia ela está em franco crescimento, porque principalmente na atualidade em que há uma prevalência muito grande de acidentes de automobilísticos, de acidentes de moto, então esse especialista ele está sempre em falta, na verdade a maioria dos hospitais tem falta de neurocirurgião. E é uma ótima especialidade, embora é uma especialidade que demora muitos anos para se concretizar, porque você tem que fazer seis anos, depois você tem que fazer uma residência de cirurgia geral e depois fazer uma outra especialidade que é a neurocirurgia. Meu nome é Giovanna de Paula, quero saber em relação ao curso de Biomedicina, existem vários laboratórios, quais são esses? O curso de Biomedicina envolve laboratórios que vão desde diagnósticos básicos, que vão dar subsídio para o clínico em um diagnóstico clínico, então vai desde laboratórios de bioquímica, esses laboratórios de hematologia, onde é liberado exames sanguíneos normais, até laboratórios mais específicos, onde são detectados alterações de câncer, alterações moleculares, alterações de doenças genéticas, então o biomédico ele pode atuar nessa área de diagnóstico em todas essas faces, desde o mais básico até o mais complexo. E isso serve de subsídio justamente para o médico e para a equipe de saúde fazer o seu trabalho e que o paciente seja atendido da melhor forma possível. Francieide é de Minas Gerais e está na Universidade Federal de Goiás fazendo mestrado em Antropologia. Longe de casa e sem plano de saúde, encontrou instalado no Campo Samambá, em Goiânia, algo para resolver os seus problemas. Minha história com o centro começou a partir de um dia que eu estava passando mal e me informaram que na universidade havia um centro de atendimento. Aí perguntando uma pessoa e outra me falaram que o centro, a sede foi construída próxima à educação física. Então, como eu estava precisando muito, eu vim até aqui. Após ser medicada pela clínica médica e ter realizado alguns exames, a estudante volta à unidade de saúde sempre que precisa. Atualmente faz um acompanhamento psicológico para amenizar um pouco o estresse do corre-corre acadêmico. Às vezes os prazos e todos os processos criam um certo estresse e o atendimento dela é muito interessante porque ela trabalha um pouco com a auricoterapia, pensando todo esse processo de que você está exposto a um estresse, para controlar esse estresse, essa ansiedade. E também com um diálogo muito aberto. Eu gosto muito do atendimento da psicóloga com essa perspectiva de poder dialogar sobre e ter um especialista para analisar e compreender processos que eu não compreendo. O centro oferece serviço médico, de médico clínico e ginecologista, atendimento psicológico, atendimento de enfermagem. O atendimento é feito agendado, com agendamento de consulta ou pronto atendimento também, porque as pequenas emergências a gente atende prontamente. Os alunos têm que comprovar o vínculo e apresentar a carteira de estudante, ou carteira de RU, ou da biblioteca, ou comprovante de matrícula. Funcionário, contra-cheque ou crachá, da mesma forma as empresas terceirizadas que prestam serviço na universidade. Franciade acredita que uma ampliação nas especialidades médicas poderá ajudar mais ainda estudantes que, como ela, dependem do serviço de saúde gratuito e de qualidade. Então, acho que uma ampliação seria também muito interessante para a comunidade acadêmica, porque o processo de agendamento para outro local é difícil também. Para quem está inserido no processo de universidade, de trabalhos e obrigações com disciplinas, estar se deslocando para outras regiões da cidade, para buscar outros atendimentos, às vezes torna difícil. Chega ao fim o Faz o Que de hoje? Você pode conhecer um pouco mais sobre a formação e o mercado de trabalho do médico e do biomédico. Chega ao fim o Faz o Que de hoje? Chega ao fim o Faz o Que de hoje?